Terras a perder de vista Milhares de cabeças de gato Pistas de pouso Mansão com piscina O que tudo isso tem a ver com este homem? E com este apelo? Eu preciso com urgência de 7 mil pessoas Com mil reais, portanto eu preciso de 7 milhões de reais As fazendas riquíssimas encravadas no coração do Pantanal Foram compradas com o dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus E o dono delas é o homem que se intitula apóstolo Apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira Fundador e presidente da Igreja Mundial do Poder de Deus Você vai ver agora que segundo a justiça A Igreja Mundial tem dezenas de templos Ameaçados de fechar por ordens de despejo E que ao mesmo tempo O apóstolo Santiago Fica cada vez mais rico Se tem alguém que pode falar de prosperidade Sou eu Durante mais de 4 meses Nossa equipe seguiu a trilha do dinheiro Que começa na doação dos fiéis E vai parar no bolso Do novo criador de gado do Pantanal Estamos no município de Santo Antônio de Leveger Em Mato Grosso Uma região turística Portão de entrada para o Pantanal Mato Grossense Foi aqui que o apóstolo Valdemiro virou fazendeiro Dono de várias fazendas Uma ao lado da outra E que juntas Formam uma imensa propriedade De dar inveja Aos homens mais ricos do país São mais de 26.134 hectares Um patrimônio avaliado Em 50 milhões de reais Nossa equipe chegou lá Pelo ar E por terra Nós temos informações de duas fazendas De Valdemiro Santiago Apóstolo Santo Antônio de Tiqueira E Fazenda Formosa E nós vamos tentar localizar por terra As duas Por aqui não é segredo nenhum De que o apóstolo é o dono das terras A fazenda do apóstolo da igreja É para a mensagem da toda Isso Eu não falo do lado do senhor Fala do Valdemiro Santiago É boa a fazenda? É boa Dá do bom? É De quem que é essa fazenda aqui? Eu não gosto De quem? Valdemiro Santiago O primeiro alvo da nossa investigação É a fazenda Santo Antônio de Tiqueira De 11.054 hectares Para se ter uma ideia do tamanho Acompanhe os números Cada hectare corresponde a 10.000 metros quadrados E isso significa que a área total É equivalente a 13.400 vezes O estádio do Maracanã Um dos maiores do mundo Depois de duas horas de viagem Nossa equipe tem o primeiro contato Com as terras de Valdemiro Só que nesta parte da fazenda Santo Antônio de Tiqueira O apóstolo Valdemiro Santiago Tem pelo menos 1.500 cabeças de gado de alta linhagem Gado Zebu Mas o rebanho de Valdemiro não fica só nisso Como você vai ver daqui a pouco Tudo bem, meu irmão? Você pode chamar o Nicanor pra mim? Ah, eu não conheci Eu não trabalho aqui Eu tô aqui a parceria Tô quer indo embora Nicanor Paula Gonçalves de Oliveira É um rapaz que aparece nessas imagens Feitas com um celular Ele é irmão de Valdemiro Santiago E toma conta da fazenda Santo Antônio de Tiqueira Daqui a pouco Você vai entender melhor O papel de Nicanor nessa história toda No ano passado Valdemiro Santiago, o apóstolo Esteve aqui em Santo Antônio do Leverger E o milagre do enriquecimento deixou rastros Compra de fazendas foi registrada no cartório da cidade Documentos públicos Aqui qualquer cidadão por lei tem direito de acesso Uma olhada na escritura da fazenda revela um escândalo Os documentos provam que as terras foram pagas à vista em dinheiro vivo pela Igreja Mundial do Poder de Deus Veja o documento emitido pelo cartório de Santo Antônio de Leverger Escritura de compra e venda da fazenda Santo Antônio do Tiqueira Para fazer a transação ilegal O casal usou uma empresa chamada W.S. Music Limitada Representada pelo apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira E a mulher dele Francileia de Castro Gomes de Oliveira A bispa Francileia Todos os sentidos, paizinho Agora veja o registro do imóvel O documento é claro A fazenda custou 29 milhões e 96 mil reais A forma de pagamento foi à vista E foi a igreja que pagou a conta Dinheiro devidamente recebido anteriormente Da Igreja Mundial do Poder de Deus Nós procuramos o dono do cartório Félix Jerônimo Alvarez Paulino O nome dele aparece em todas as escrituras das fazendas do apóstolo Valdemiro E Félix explica como foi a transação E só me explica uma coisa aqui Essa aqui que vai para a W.S. Aqui na escritura diz como foi paga Dá uma olhada aí Como isso foi pago A forma de pagamento Aqui, aqui, ó Tá escrito aqui Foi pago em moeda por antinacional Isso quer dizer? É dinheiro, né? Lembra do Nicanor, o irmão de Valdemiro? Ele aparece duas vezes no registro de compra da fazenda Na primeira, como procurador da Igreja Mundial do Poder de Deus Que é representada por seu presidente, Valdemiro Santiago Na segunda, Nicanor aparece como procurador da empresa W.S. Music A empresa que comprou a fazenda E de quem é a empresa? De Valdemiro Santiago e da mulher dele, a Bispa Francileia Será que o Nicanor, o irmão de Valdemiro Está na fazenda e pode confirmar Por que representa ao mesmo tempo a igreja E a empresa de Valdemiro? Ô Nicanor! Ô Nicanor! Como não passe de mágica Todo mundo da fazenda desapareceu É que na verdade, ali dentro Há muito o que esconder Essas imagens foram feitas em fevereiro do ano passado Por um morador da região de Leverger E mostram o interior da fazenda Itiquira Uma sede espaçosa Confortável Com duas grandes piscinas do lado de fora Ficou bonita mesmo O funcionário elogia o irmão de Valdemiro Ele não é bobo Ele é muito verde Mas ele não é bobo Se desce alguma Nossa equipe também sobrevoou a fazenda Itiquira Você vai conhecer agora de perto O paraíso que o dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus Proporcionou a Valdemiro Santiago, o apóstolo Não é um negócio, como se costuma dizer De pai para filho É de apóstolo para o próprio apóstolo Como comprovam os documentos A fazenda é tão grande Que fica difícil de percorrer até mesmo de helicóptero Do alto A fazenda é ainda mais espetacular O terreno é cortado por rios Veja a sede E as piscinas O campo de futebol iluminado E o que mais impressiona Daqui de cima É possível ter uma ideia do tamanho do rebanho Do apóstolo Valdemiro Como prova escritura Valdemiro comprou a fazenda usando a empresa WS Music Nós fomos saber Que empresa é essa? Segundo registro na Junta Comercial de São Paulo A WS Music está em nome de Valdemiro Da mulher dele, a Bispa Francileia E do Bispo Josivaldo Batista de Souza É uma empresa de produção e venda de CDs, DVDs e livros Que funciona neste prédio No centro de São Paulo Uma empresa pequena Com 50 funcionários E capital de 50 mil reais A sede tem um aspecto Que não combina com o luxo Da fazenda milionária No Mato Grosso E logo uma pergunta salta aos olhos Como uma empresa com capital de apenas 50 mil reais Foi capaz de comprar uma propriedade de 29 milhões de reais? Este especialista em direito tributário Examinou os documentos a pedido do Domingo Espetacular Há fortes indícios de fraude A Igreja Mundial aparece como dona de outra propriedade A Fazenda Formosa Que surgiu da união de três propriedades Todas vizinhas Uma área total de 15 mil e 80 hectares Os documentos do cartório comprovam Que a compradora é a Igreja Mundial Representada, como sempre, por Valdemiro Santiago Mais um investimento de 20 milhões de reais Tudo mais uma vez pago à vista E em dinheiro vivo Para todos os efeitos A Igreja é a proprietária E Valdemiro a rendatário O que na prática significa Que ele se beneficia de toda a produção E dos lucros da fazenda É o que explica um funcionário do INDEA Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso No nosso cadastro Ele está com duas regularizadas Ele está com duas regularizadas Com o dono da igreja E a regra do irmão da igreja E a igreja é arrendada para ele Só que como para arrendada para ele Quem movimenta é ele Dono ou arrendatário da fazenda Comprada com dinheiro da igreja? Veja o que diz o diário oficial De 22 de novembro de 2011 O senhor